Fala, galera! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que todos estejam bem. Pois é, né? Como vocês estão vendo, mudei, fiz mechas no cabelo, cortei, tirei aquele cabelão. Então, gente, acabei que eu não filmei a minha transformação porque eu tava com vergonha. Eu fico meio assim, vai que a pessoa não gosta, né, de se filmar e tudo mais, aí eu fico um pouco com vergonha. Mas se vocês quiserem me acompanhar de mais perto, que eu tô postando mais com frequência lá pelo Insta, então eu vou deixar o meu arroba por aqui, em algum lugar. Vocês vão lá e me sigam! E hoje a gente vai fazer um passeio aqui por Brasília pra mostrar pra minhas primas, mostrar pra vocês um pouco de como tá sendo aqui o nosso vlog, o nosso dia de passeios. E é isso, bora lá pro vídeo! Tchau! 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 Chegamos aqui no pontão Tá bem quente Vimos com a família Pra passear Ela me chocou, vem da outra Tá cheio Tem outro, vem ali Gente Eu não sei Tá cheio 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 Gente do céu Tá que balança aqui E eu nunca andei de lanche O povo tá que tira foto Bem divertido A gente vai ver a foto Muito legal A gente tirou bastante foto Só que aí decidiu Agora vamos de lanche Porque eles não conseguiram As cinco pessoas E vamos de lanche Tá vendo aí Bora lá Tô correndo Tô correndo Olha o tanto que tá perto Lá em Tato Dó Em Minas Gerais Tá dirigindo a lanche Lá em Minas Gerais Lá em Minas Gerais Lá em Minas Gerais Lá em Minas Gerais É muito legal, cara. Olha a Rony, meu Deus, será que morreu? Será que morreu? A Brasília tem um sistema de A2, em 2002, ela é americana, no parque de A2, na Aleixão. Esses arcos assim devem ser colocados em 1, 2, 3. Essa pedrinha de abril tem muita água, né? Ah, caraca, legal! É igual quando joga aquelas que ela faz... É esse mesmo. O formato da ponte americana que ele está explicando em homenagem ao JK. Olha como ela é linda, gente! Caramba, eu nunca passei aqui! Olha a ponte! Olha a ponte! Olha a ponte! Olha a ponte! Olha! Tchau! 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 Olha onde o homem está Cuidado, rei Ele acabou de virar, foi muito legal Ele virando Ficou os três Ficou os três Olha que legal Aqui tem uns quadros De dentro Olha que legal E aqui As coisas de guerra da marinha Um canhão Coisa da marinha Hoje estamos conhecendo o Brasil, então estamos indo para muitos lugares E agora a gente está aqui no parque da cidade Vou mostrar um pouquinho para vocês Vamos lá 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 Meu Deus Vamos lá 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 Gente, não é por nada não Mas depois que eu cortei o cabelo E pintei Eu virei outra pessoa Nem eu me reconheço mais Tô me amando Tô aqui no banheiro A carona A carona A carona A carona A carona A carona Eu também A carona 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 Como é que faz Olha a minha... Vixe velho, como é que está aqui? Olha a minha... Aí eu vou ficar querendo os cuidados, você quiser. Bota a minha... 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 Não dá pra ouvir? Tá, enfim, tá chegando aí. O que é isso? Aquela criança lá, gente, não é uma criança. Olha, olha, olha... Aplausos Que cinza Esse é o mais Útimo Agora eu fiquei mole Esse é o mais Eu tenho um Tirar essa gar benchmark desde cada um Me aconềmfilm durante essa Trajetória Primeiramente eu quero agradecer a Deus aos meus pais e sem eles eu tinha certeza que não tinha conseguido chegar até aqui a minha família, as minhas tias que sempre teve comigo meus amigos Ana Mara Lucas especial com a voz as minhas trabalhas mas como a Luana não está aqui a Bemi que me acompanhou durante a retorção do TCC que é uma festa para a minha faculdade o Lucas também, entre lindas e vindas né, teve comigo ali e eu quero agradecer de coração o Joquinha também a minha avó, meus filhos minha família em geral tia Paulinha que veio de tamanho minha tia Edna meu povo e formosa que veio de tamanho agradecer a todos vocês especialmente para minha mãe e meu pai que sem vocês tenho certeza que realmente minha mãe, como você é na minha adolescência tenho certeza que eu estaria aqui hoje né e não mais é isso muito esperado muito esperado muito esperado e não menos esperado não sei se você está aqui que eu não sei se você está aqui Bem bonitinho, né? Então é isso, galera Já meia a noite Sábado foi muito Agitado E agora a gente tá indo embora Graças a Deus Foi um dia maravilhoso Tô andando Por isso que deve estar Tudo tremido Mas é isso Então espero que vocês tenham gostado Grande beijo A mão tá cheia Grande beijo Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau